Alegria geral, sabe? O bonde do membro chegou para animar a festa A nação rombo-negra Eu quero saber se vocês me desculpam Por estar chegando tão tarde nesta sexta-feira Eu perdi o rumo Eu perdi o destino Eliminei o Fluminense Rapaziada, olha, eu vou dizer para vocês Que ontem, depois do Maraca Eu saí em êxtase Porque eliminei aquele vermi, o Fluminense Tomei um negócio a mais E aí, meus amigos, hoje para acordar foi uma dureza Foi brabo Mas eu estou chegando aqui com as informações do Flamengo Vocês sabem que o Choque não tem esse costume de abandonar vocês Neste sábado, pontualmente, nove horas da manhã Eu vou estar por aqui com todas as informações do Flamengo Com a mais absoluta certeza Mas foi bom demais, né gente Meu Deus do céu Como foi legal Como foi bacana Como foi ímpar Como foi um momento incrível Esqueci até que perdi o Campeonato Carioca para eles Só dessa classificação Sabe, foi um negócio que saltou qualquer parada E eu tenho muitas informações O Flamengo fechou um patrocínio Nada mais, nada menos Com a maior mineradora do país Os caras não estão dormindo não Está dormindo on Eu vou falar sobre chegada de reforço Sobre acerto E sobre muito mais A partir de agora Aqui no meu no céu No nosso canal Gustavo Henrique dando choque Aciona o sino da notificação Inscreva-se aqui embaixo Quem gostou da classificação do Mendão Se inscreva E tem mais E tem mais Chegando Estamos chegando A marca importante De 600 mil Vai ter premiação especial Amanhã de manhã Eu já vou anunciar a primeira Então nós Já vem com tudo aqui comigo Porque tem muita coisa boa Você que está no Facebook Segue a gente Deixa a estraguinha Vem Vem comigo Porque tem muita parada legal Antes eu quero dar um arrecadaço Para vocês Que é importante Cola na tela Nação Rubro Negra É chegado o momento esperado Do Clube do Choque Ações e premiações especiais Para vocês Estão acompanhando Que por 69 centavos Você adquire o seu número Muita gente Choque Quanto mais números Eu comprar Maior a chance Eu ganhar Claro Aproveita agora Começo de mês E faz o seguinte Vai aqui no comentário Fixado agora Clica lá E adquira já Os seus números Premiados Vem comigo Nação Rubro Negra Olha O primeiro prêmio É um iPhone 14 Zero quilômetro Saindo da caixa Com uma ida ao Maracanã No Maraca Mais Segundo Terceiro Quarto E quinto lugar Manto Sagrado Oficial Vale compras de 2 mil Mil e quinhentos Mil reais Quinhentos reais Só de premiação Já são mais de 5 mil reais Você não pode ficar fora dessa De jeito nenhum Aproveita que o momento Tá bom Aproveita que as coisas É tão bacana Vai lá Agora Aqui Comentário fixado É só você clicar E aproveitar Pra participar Gostaram? Tudo choque Tem que participar É só clicar aqui No comentário fixado Olha só gente Eu quero começar Com muita alegria Anunciando pra vocês É É A coisa é pesada A Vale do Rio Doce Mineradora multinacional brasileira Uma das maiores operadoras logísticas do país É a nova patrocinadora do futebol feminino do Flamengo Aliás Não só Futebol feminino Categorias de base Olha realmente Uma parceria Bacana Essa parceria Ela foi feita através do projeto De lei de incentivo ao esporte Inicialmente Ficou acordado um patrocínio até dezembro deste ano Contemplando apenas as categorias De base do futebol feminino A ideia é captar novas meninas Talentos diferenciados Investir ainda mais no projeto de formação E apoiar diversos núcleos sociais É realmente Uma notícia Que eu vou falar pra vocês É muito bacana isso aí gente Isso aí não tem preço Você ter a tua marca agregada Com a Vale do Rio Doce Uma empresa gigantesca É uma coisa que Sabe Tá todo mundo de parabéns aí no Flamengo Quem trabalhou pra conseguir Essa parceria Esse patrocínio É realmente um momento É um momento ímpar pro Flamengo Tem que se comemorar Tem que se comemorar Ora gente O sorteio da Copa do Brasil Acontece na sede da CBF Na próxima terça-feira dia 6 E aí Nós vamos ficar sabendo Quem é Que vamos enfrentar Na próxima fase da competição Momento importante Momento daquele Que remete a gente Ao passado A alegria A tranquilidade É realmente Uma honra Poder estar vivendo Esse momento Eu estou Muito feliz E espero que Cada um de vocês Também esteja Galera Tudo choque 69 centavos É o mínimo Pode comprar quantos números Você quiser Comentário fixado Vai lá agora Estou vendo que está no começo do mês Deu aquela Deu aquela aliviada Vai lá E vem comigo na ação O Brunelho Que tem muita coisa aí Para a gente bater Para a gente debater Olha só Sobre o De La Cruz O Flamengo Segundo informações Do portal Lá na Sion da Argentina Entrou em acordo Com o Líver Conseguiu comprar 50% Dos direitos Econômicos Do jogador E agora A intenção São Os outros 50% Do River Plate A ideia do Flamengo É adquirir 100% Do jogador Essa é a expectativa Mas pelo menos A primeira parte O Flamengo Já consegue Se dar Já consegue Comprar Efetivamente Acredito eu Que deve ter sido Muito mais fácil Um valor Muito menor Até por se tratar De um clube De expressão Muito menor Então Vamos aguardar agora As cenas dos próximos capítulos Vamos aguardar Para ver O que de fato Vai acontecer O goleiro Rossi Chega ao Rio de Janeiro Hoje Já segue direto Para a residência Onde vai morar Na balada de Juca Depois volta Acaba a mudança E a partir do próximo dia 26 Estará por aqui Em definitivo O goleiro que Eu torço Para que tudo possa dar certo E para que ele possa se dar bem Enquanto isso Estorio de Portugal Está interessado Na contratação Do Hugo Souza O goleiro que Na minha visão Se eu sou a diretoria Do Flamengo Eu negociava Urgentemente Não deixava Passar Nem um pouco É importante Para o Flamengo Negociar o jogador Já sabe que não vai Utilizá-lo mesmo Então se não vai Utilizar Negocia Isso que para mim É o ideal Nesse momento Então Vamos com tudo Nação Bruneiro Olha Eu quero dizer Para vocês Estou muito feliz Felicidade Sem igual Parece que vivi um sonho Ontem no Maracanã Um sonho Eu quero agradecer Imensamente É o carinho De cada um de vocês Pelo apoio Por estarem aqui Comigo Sempre me acompanhando Isso é muito bacana Isso me marca muito Muito obrigado Valeu Nação Bruneira O bonde do Mego Chegou E chega pesado Tamo junto Chegou